Matheus, errado, esse é o moço errado, não é esse o Matheus. 100 quilos perdidos em 10 meses. Será que tem hora que eu olho assim pra trás e nem acredito, sei lá, parece que é um sonho, sabe? Uma comovente jornada de superação. Seu filho renasceu? Sim, com certeza, hoje ele é outro Matheus. Como anda o adolescente mais obeso do Brasil? Ele já foi assim. Mal conseguia suportar os quase 300 quilos que pesava. Vivia aprisionado no próprio corpo. Mas a vida dele mudou. Quando a gente chegou a primeira vez, 258 quilos, fomos pesar, deu quase 268. 2017 é um ano inesquecível para o Matheus. Não foi um ano fácil, mas eu... Sempre as pessoas me dão muita força para eu continuar. Mas como este garoto humilde do interior de Goiás está conseguindo vencer a luta contra a super obesidade? Antigamente eu passava um bom tempo só pensando que algum dia eu poderia fazer. Esse ano eu já vejo como que eu já fiz. Então é bastante diferente, é uma coisa se realizando, um sonho se realizando cada dia mais. O rapaz que hoje realiza cada um de seus sonhos vive assim, com um sorrisão estampado no rosto. Bem diferente do garoto cabisbaixo, de olhar triste, que nós encontramos no começo do ano. A trajetória de transformação do Matheus começa com este vídeo. Meu nome é Matheus, tenho 18 anos, peso 258 quilos. Gostaria muito de ser operado para realizar meu sonho, de poder ter uma vida normal, trabalhar e terminar meus estudos. O depoimento publicado na internet veio parar na nossa produção. E nós fomos atrás do menino que só queria ter uma vida como qualquer outro da sua idade. Matheus é um caso raro de super, super obesidade. Um termo usado para quem está acima da obesidade mórbida. Ele tem 1,77m de altura e pesa 266 quilos. Ele mora neste sítio com a mãe e três irmãos, em Lusiânia, interior de Goiás. Por causa do peso, não sai de casa. A obesidade, ela tranca a pessoa dentro de casa. Teve até de parar de estudar. Esse ponto aqui é onde ele fazia a travessia. Do bairro onde ele mora para o bairro da escola, que é do outro lado da rodovia. Para frente, não tem faixa de pedestres. Nem passarela. Não tem passarela. E se você der a mão, ninguém para. Matheus não consegue chegar à escola. Muito perigoso isso aqui. Impossível, Matheus, atravessar essa rodovia. Eu vou tentar. São vários minutos tentando uma brecha. Acho que agora eu vou, hein? Para quem tem um peso normal, já é arriscado. Para o Matheus, impossível. Não pode fazer isso. Mas o impossível vira realidade. Mais leve, mais ágil, Matheus já se arrisca a atravessar. É claro que é perigoso. A passagem deve ser feita com muito cuidado. E continua não sendo a ideal. Nós só conseguimos passar porque um dos carros para no meio da estrada. Olha só. Caramba, o cara parou ali. A gente consegue atravessar, principalmente o Matheus. Tem mais mobilidade, mas o perigo continua. É melhor seguir de carro então, né? Quando eu te conheci, a nossa saída foi em que tipo de carro? Uma van. Uma van. Ainda foi desconfortável. Foi desconfortável? Não foi. Ficou apertado para você, né? Ficou apertado nas pernas. Ficou muito ruim. Está tranquilo aí, Matheus? Não. É, mas isso já está no passado. Olha só a facilidade com que o Matheus entra no carro. A diferença não está só aí. Agora, Matheus é reconhecido nas ruas. É, nós só vimos na TV. Tu engordava mais do que o normal? Sim. E já está melhorando? Sim. Agora está emagrecendo. Está? Uhum. Já tem. Obrigado. Chegamos ao lugar em que Matheus realizará mais um grande sonho. Logo de cara, a diretora já percebe que este não é o mesmo garoto de antigamente. Deu até para ver a fisionomia dele, né? Como ele é bonito, né? Não dava para ver direito, assim. O novo aluno quer dar sequência ao curso do primeiro ano do ensino médio. Então ele está definitivamente matriculado. Matriculado. Dia 22 ele pode vir estudar. O futuro cheio de possibilidades para o adolescente de 19 anos, começa com pequenos passos. Melhor, com pequenos chutes. No jogo de futebol com os irmãos. Ele corre. Chuta. Participa da brincadeira ativamente. Parece bobagem? Olha como era no começo do ano. Matheus costuma observar os irmãos de longe. Tudo que, tipo assim, tudo que eu vejo, assim, meus irmãos fazendo, bate com a tristeza. A obesidade, ela tranca a pessoa dentro de casa. A gente cansa, né? Mas dá a bola rolando assim. Dá vontade de continuar jogando, assim. Se jogar bola era difícil, imagina passar numa catraca de ônibus. Mas, veja só, não é que ele agora conseguiu? Há quanto tempo você não passa numa catraca de ônibus? Cinco anos. Da última vez, quase eu fico entalado uma vez. Quase ficou entalado? Aí, depois de lá, mais um tempo. E agora, como você se sentiu? É isso, né? Feliz e com sono em dia. Parece pouco. Olha só como o adolescente que pesava quase 300 quilos, passava as noites. Por que que o Matheus não dorme com os irmãos dele? Hum, é uma grande história. Matheus, a respiração do Matheus é muito forte. E bota forte nisso, dona Ivone. É um quarto só seu? Só meu. Matheus tem seu próprio quarto. Não. Mas não uma cama de verdade. Você tinha quantos anos quando você dormiu pela última vez numa cama? Eu não me lembro. Hoje, o Guilherme, irmão do Matheus, nem se importa em dividir o quarto. Agora, Guilherme, na presença do seu irmão, ele voltou a dormir no seu quarto. E o ronco. Tá mais só se ele ronca depois que eu durmo agora, né? Mas não tá roncando mais não, né? Dá aquele barulho lá, tá tranquilo. A respiração é outra, né? Tudo diferente. Ou você fica perto dele. Sim, você que teve contato, hoje você vê. É outra pessoa, né? Totalmente diferente, totalmente mesmo. O Matheus dorme aqui, na cama. Minha cama. Um pouco bagunçada, mas minha cama. Tava deitada nela. Muito diferente do chão, Matheus. Demais. E as roupas antigas, então? Bota diferença nisso. Quarto novo, cama nova, roupas novas também? Sim. Cadê aquelas antigas? Tá no meu armário, só. Não usa mais. Não. Vamos ver? Vamos. Qual a sensação de usar uma roupa que antes era apertada e agora está larga? É engraçado, né? Assim, tipo... É esquisito saber que é, sei lá, que chegou aquele tamanho. Fica orgulhoso? Sim. Quando você olha a roupa, nossa, tá vendo? Sim, mas ainda devo fazer mais. Dá licença. Olha só, gente. Tanto que está sobrando. O Matheus está aqui, ó. Olha o tanto que ele está estreito. Ó. Tá vendo? Tudo isso aqui está sobrando. Se a gente esticar para um lado só... Olha o tanto. Agora, Matheus não precisa mais de roupas sob medida. A numeração extra grande já serve. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze peças aqui, perdidas, assim como os quilos foram embora. Ele pode até ter perdido algumas roupas, mas ganhou autonomia para realizar atividades simples, como tomar banho. A gente mostrou, quase um ano atrás, você lavando essa perna do Matheus. As mãos se afundam nas dobras. O trabalho é pesado e o corpo da mãe sente o esforço. Eu tenho muito medo, preconceito das pessoas com ele, entendeu? Porque o cheiro não é muito agradável. Aí eu sempre banho ele por isso. Uma tarefa que se repete todos os dias. E que entristece a mãe há muitos anos. Matheus, ele não sabe o que é viver a vida, né? Vive a vida toda assim, desse jeito. É deitado ali naquele colchão, né? Aí levanta, senta. Aí assim, tem que se expor para tomar banho. Tudo tem que ser os outros, né? Ele tem vida. A mãe que sofria ao ver as limitações de Matheus, hoje é só orgulho pelo filho. Eu fiquei feliz por ele estar conseguindo ser independente. Até porque o meu sonho sempre foi ele ser independente. Normal igual aos outros, né? Mas, como um rapaz que apenas 10 meses pesava 266 quilos, chegou aos 166? Boa noite e Feliz Natal. É muito bom ter a sua companhia numa data de tanta paz e harmonia. No segundo programa da série que revisita os brasileiros mais marcantes de 2017, a gente volta à Lusiânia, em Goiás. Passo a passo, quilo a quilo, Matheus vai deixando para trás a fama de adolescente mais obeso do Brasil. A virada de Matheus começa com uma surpresa que a gente prepara para ele em fevereiro. Sensibilizados com a história, a direção deste hospital e um grupo de médicos decidem oferecer uma cirurgia bariátrica gratuitamente ao adolescente mais obeso do Brasil. Mas antes, Matheus precisa se internar em um spa e perder peso. Hidroginástica. Musculação. Refeições controladas. Um processo que exige esforço e determinação. Ele tem 90 dias para emagrecer 46 quilos. Só então poderá fazer a cirurgia do estômago. Estatisticamente, a chance dele conseguir perder peso é chegar ao peso ideal. Sem um tratamento cirúrgico, é próximo de zero. E aí, Matheus? Oi. Depois de três meses de internação, nossa equipe volta ao spa. Será que Matheus já perdeu peso suficiente para fazer a cirurgia? Lá em Lusiânia, pesamos 2,66. E agora? E agora? 219 e 400. 400. Diferença de? 47 quilos e 300. Objetivo alcançado. Matheus está pronto para fazer a cirurgia que promete mudar o resto de sua vida. Ele perdeu 47 quilos e 300 gramas em 3 meses. Resultado de muita força e determinação. 95% é o foco da pessoa, determinação da pessoa e 5% é a gente. Uma dieta difícil que Matheus terá de manter por algum tempo ainda. Qual é o risco se ele comer alguma coisa fora da dieta determinada após a cirurgia? Pode vir até óbito, dependendo do que ele consumir e da quantidade que ele consumir. Fiquei muito emocionada, né? A gente sabia que isso ia acontecer. A gente veio para cá para isso, né? A gente lutou muito, né? São quase três meses de muita luta, né? De superação, né? Nós vamos despedir dele lá na porta. É, e essas lágrimas não podem estar aqui, né? É hora de ser mais forte do que nunca. Ontem eu conversei com ela pelo WhatsApp, perguntando por ele, e ela me relatou, ai Marina, ele deve estar com muita fome. Só que ele não me falou isso. A mãe, ela quer acolher. A mãe, nossa, ele está com fome. Ele, não, eu não estou com fome. 10 de maio de 2017. O dia da operação bariátrica do Matheus. E agora são quatro e meia da manhã. A gente acaba de chegar aqui no Hospital do Coração para acompanhar bem de perto essa cirurgia. Vamos lá? Bom dia, tudo mais para a sua cirurgia? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Vocês me acompanham? Do quarto, a sala cirúrgica. Um caminho silencioso. Ainda é madrugada e o hospital está vazio. A mãe se despede. É você, tá? É você, tá? É uma vida. Estou junto. É isso aí? Ela sabe dos riscos de uma cirurgia desta proporção. Tem mais de 15 anos que eu lido com anestesia em pacientes dessa monta. Obesos, obesos mórbidos, super obesos. Mas, igual dele, é o primeiro caso. Os minutos que antecedem a operação parecem uma eternidade. Matheus, respira fundo. Toma coragem. Olha só. O procedimento vai começar agora, com anestesia, com tudo. Seis e vinte da manhã. A gente vai acompanhar até o final. A movimentação na sala é intensa. Quinze pessoas acompanham o procedimento. O estômago dele é muito grande. O estômago dele é enorme. É bem maior do que a gente está acostumado a operar. Do lado de fora, quem sempre fez tudo por Matheus, se vê de mãos atadas. Deus adorou as coisas, né? Eu acredito também que a gente não ia chegar até aqui pra nada, né? Se a gente já chegou até aqui, ele vai sair dali bem, eu tenho certeza. A cirurgia foi muito tranquila. Correu tudo muito bem, não teve nenhuma intercorrência. Agora vamos conversar com a mãe, né? Dona Ivone. Foi tudo muito bem. Obrigada, doutor. Imagina. Está tudo bem. Pode respirar, amigada. Uma mãe guerreira, dedicada, que agora se sente, enfim, aliviada. Coraçãozinho está quase 200. Ele pesava 266 quilos. Depois de três meses de spa, chegou a 219. Fez a redução de estômago e, em apenas um mês, já estava com 204. Hoje, a balança marca impressionantes 166 quilos. Que ano! Foi um ano ótimo. Tipo, realizou um dos meus sonhos. Né? Onde, antigamente, eu passava um bom tempo só pensando que algum dia eu poderia fazer. Esse ano, eu já vejo como que eu já fiz. Do antigo Matheus, só a lembrança. Mas no seu corpo, no seu dia a dia, o que mudou? A disposição. A alimentação. Forma de pensar. Você está comendo menos? Estou. Bem menos. Veja só este exemplo. É hora do jantar. Uma colher. Aí, são dois pedaços de carne. Salada aqui, com repolho, tomate. Rabanete. Nem se compara à refeição de antigamente. Matheus nem comia no prato. Usava uma bacia. Matheus, cadê o prato? Acostumei mais comendo bacia. Matheus não come no prato. Uma bacia cheia, que funciona como uma válvula de escape. Se você está alegre, você come. Se você está triste, você come. Então, tipo, tudo leva para o lado da comida. Aos poucos, o novo Matheus se acostuma com uma vida completamente diferente. Quem diria, por exemplo, que ele seria capaz de ajudar a família na obra da casa nova? Trabalhar na obra ajuda este jovem goiano, cada vez mais magro, a entender que o futuro se constrói tijolo a tijolo. Qual o seu alvo de peso? 75, 80 quilos. Quero ficar magrelo, chipado. E aí